Olá meus amigos, canal Maravilhas do Campo no Youtube O reprodutor mistici de Angulo Nubiano aí a venda pessoal O reprodutor com muita rusticidade, gordo, topado de luxo aí Diretamente do campo, animal adaptado aí, reprodutor muito bom Está a vender no município de São João do Tigre, Paraíba Mais precisamente no sítio Arueira Vou deixar o contato do vendedor aqui na descrição Vou deixar na capa do vídeo também, qualquer coisa é só entrar em contato E fazer ótimo negócio, show de bola esse reprodutor viu pessoal O cara não se arrepende de implementar um bode com rusticidade Com sangue 3,4 de Angulo Nubiano, igual esse aqui viu Muito bom o bode E quem chegar nesse conteúdo pessoal, se inscreva no canal Ative o sininho das notificações, deixe seu like Se você tiver algum animal para vender Só mandar ouvir daí, a gente coloca no canal E eu peço a todos que chegarem nesse vídeo Deixando o like pessoal Se puder compartilhar, compartilhe para que mais pessoas Possam chegar a esse conteúdo E também possa chegar um interessado no bode do rapaz aí E fazer outro negócio Vou deixar o número na descrição Como eu já falei no início Deixando na capa do vídeo Sente em contato e fala diretamente com o Iranido no Citarueira São Rodotico e Paraíba Mas eu estou com rusticidade como eu falei no início Muito bom Só lembrando pessoal que o preço Ele me falou, mas eu não vou passar para vocês O preço é a combinar Vocês sentem em contato com o número que vou deixar E façam outro negócio Saiba do preço aí E compartilhe para que mais pessoas cheguem no vídeo Valeu, tchau e obrigado